Muita gente, ao se deparar com o momento pandêmico que se iniciou em março de 2020, essas pessoas, de modo até menos animado, de modo um pouco entregue, disseram, o que eu posso fazer? E essa expressão, o que é que eu posso fazer, ela quase sempre, com reticências, com três pontinhos, sugere um desalento, uma desistência. No entanto, outros homens e mulheres pelo planeta afora, entre nós inclusive, decidiram que ao final dessa expressão, o que é que eu posso fazer? Decidiram colocar um ponto de interrogação. E ao colocá-lo, a frase se torna um compromisso, uma decisão, uma escolha de procurar o melhor, em vez de reduzir a condição. E aí a frase, ela ganha o ar mais expressivo de aparecer como, o que é que eu posso fazer?